Eu não quero morrer como cachorro. Eu sou gente que luta. Eu queria, assim, continuar a lutar, continuar a defender meu povo, continuar a preservar a natureza, porque esse aí é o meu trabalho, é a minha luta. Eu não ganho dinheiro. Eu quero ganhar, assim, a mensagem para ficar muita gente no meu lado. Eu sou amigo do Chico Mendes. Então, o colega já morreu. O cara apagou um pistureiro, mata-mata. Então, ele está, para mim, está em muito perigo para mim. Outra pessoa que mora, chefe de carimpeiro, chefe da cidade, não gosta de mim. Ele pensa que eu sou chato. Ele pensa que eu atrapalho o trabalho dele. Ele pensa que eu, assim, eu sou um Yanomami ruim. Eu não sou Yanomami ruim, não. Eu sou, para o deste, é o meu povo. Porque é o meu povo. A maioria chove, a maioria chove, mulher, homem, está na aldeia. Eles não querem todo mundo ficar na cidade. Menoria, eles vão ficar um ano, depois ele volta. Assim, eu penso, eu falo para ele que não é bom para Yanomami viver na cidade. Sem emprego, não consegue. Sem emprego, passa fome. Não tem casa para morar. não tem parente, não tem amigo. Confiança vai dar comida. Toda comida da cidade é é comprado. A aldeia não. A aldeia lá é de graça. Yanomami que está lá na 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 ponta, na base, ele está passando bem. Eu sou Yanomami, sou indígena. Eu quero assim, me respeitar. Eu quero me respeitar por presidente novo. Eu não conheço ainda ele. Porque ele é presidente do Brasil. Eu só queria que ele respeitasse a nossa lei. a lei que está tendo do Ocidão e o Estado Federal. Aonde se garante nosso nome do povo indígena. Só isso que eu eu queria que ele respeitasse. Eu estou esperando é vem falar comigo, com o meu povo, com o povo indígena. Nós, povo indígena, não estamos esperando será que ele vai falar com gente? Será que ele vai consultar a nossa liderança que fala português? Para ele explicar o trabalho do presidente dele. O papel do presidente nós queremos ouvir. Eu, o Sonho Yanomami sou como hoje autoridade. Qual ele? Então precisamos falar. porque vocês que elegeu eles. O meu povo não elegeu ele. Você que escolheu. Você que escolheu. Isso aí é ordem do Brasil. Então eu não quero que ele vá mexer a minha casa. Eu também não vou mexer a casa dele. Amém. 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 Aplausos